A gente volta a falar de dengue justamente pela situação que estamos passando, a explosão de casos de dengue já neste mês de fevereiro aqui no estado. E aí vem chamando a atenção principalmente dos especialistas, né? É que em anos anteriores, os registros da doença, eles aumentavam apenas a partir de março. Segundo pesquisadores da Fiocruz, esse crescimento é reflexo das mudanças climáticas. Aqui em Joinville tem um método que é inovador e pode auxiliar na luta contra o mosquito. Olha só. Dona Rosana pegou dengue três vezes. A última foi no mês passado. Deu diarreia, deu vômito, muita coceira no corpo, dor nos ossos, doía demais, dor de cabeça e fiquei praticamente seis dias caída. Ela buscou ajuda médica num pronto atendimento e ficou surpresa com a quantidade de pessoas no local. A rede pública de saúde tem enfrentado dias difíceis com a explosão de casos de dengue. Em 2024, Santa Catarina registrou mais de 17.600 casos prováveis de dengue somente até 19 de fevereiro. Enquanto no ano passado, até 25 de fevereiro, foram pouco mais de 2.500 casos confirmados e suspeitos. Ou seja, aumento de cerca de 600% de um ano para o outro. Diante desse cenário, o governo do estado decretou situação de emergência. Joinville, na região norte, enfrenta uma epidemia. A prefeitura também decretou situação de emergência. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, até a sétima semana de 2024, 1.922 casos foram confirmados. No mesmo período de 2023, foram 192 registros. Crescimento de 900%. Esse pesquisador do Infodengue, Sistema de Monitoramento de Arboviroses, da Fundação Oswaldo Cruz, diz que o aumento de casos nessa época do ano não é comum e que esse cenário tem ligação direta com as mudanças climáticas. O mosquito é muito dependente do clima, da temperatura e chuva. A gente passou por um evento climático, a gente está passando por um evento climático importante, que é o El Ninho. Então, provavelmente, o El Ninho mudou o padrão de temperatura e chuvas em várias partes do Brasil, que deram condições favoráveis, ofereceram condições favoráveis para o mosquito. Não é nem muito quente, não é muito frio e precisa de chuva. Precisa de chuva porque o ovo só eclode na chuva. O mosquito fêmea põe o ovo em algum lugar que não é na água. E aí, quando chove, enche de água e aí esse ovo eclode e dá as larvas. O enfrentamento ao Aedes aegypti tem sido cada vez mais desafiador. Pesquisadores dizem que, com o passar dos anos, ele criou resistência, por exemplo, aos inseticidas utilizados no fumacê. Ou seja, na visão de especialistas, o uso desses produtos agora é visto como medida complementar. Mas um outro método pode facilitar a luta contra o mosquito. É o método Volbachia, que consiste na liberação de mosquitos Aedes aegypti, juntamente com a bactéria Volbachia. Eles impedem que os vírus da dengue, zika e chikungunya se desenvolvam no mosquito, contribuindo para a redução da transmissão de arboviroses. Essa bactéria está presente em 60% dos insetos, mas não é encontrada naturalmente no Aedes aegypti. No Brasil, o método é conduzido pela Fundação Oswaldo Cruz. Quando ele tem essa bactéria, ele não transmite o vírus para a gente. Então, a ideia é você ter um monte de mosquitos infectados e soltar esses mosquitos para esses mosquitos dominarem na população. Não é simples. E isso tem sido bem sucedido em outros países. Está acontecendo na Indonésia, no norte da Austrália, em alguns outros países. Então, isso está acontecendo no Brasil também. Mas o volume do Brasil é... O número de mosquitos para você substituir uma população é um número imenso. Joinville foi uma das seis cidades brasileiras selecionadas para participar de um projeto internacional que utiliza o método Volbáquia. Esta unidade de saúde será transformada na biofábrica da bactéria. Em janeiro, quase 24 mil ovos de Aedes aegypti foram coletados e enviados a Fiocruz. Eles serão tratados em laboratório para que recebam a bactéria Volbáquia. Os mosquitos devem ser liberados na cidade no início do segundo semestre desse ano. Mas além da tecnologia e da ciência, o enfrentamento às três doenças causadas pelo Aedes aegypti exige consciência de toda a população. A maioria da população não está tomando as providências necessárias. Se você cuida, mas tem outros que não cuidam, aquilo já chega para acabar o teu trabalho. A tua luta pela DENG. É, e para muita gente até desanima, né? Recebemos mensagem há pouco aqui do Aedes falando, olha, a gente até pede, quando vai pedir ainda leva bronca. Crescimento desordenado, questão até de higiene, ter os cuidados que vêm dentro da nossa própria casa, do nosso próprio quintal, literalmente, para o que vai refletir no ambiente todo em que vivemos. Temos bairros onde há, sim, um número maior de focos, bairros onde há um número maior de casos da doença, da DENG, já confirmados. E até informações muito importantes nessa reportagem, né? O próprio Fumacê, que a gente ouviu o Márcio Falcão ali dizer, imagina só, né? De saber que está ficando resistente já ao que é para acabar com o mosquito. Essa bactéria é extremamente importante. Essa redinha aí, gente, ó, coloquem, tá? Coloquem essa redinha porque é primordial também. O mosquito vai ali, no momento desse, como teve de chuva, já aproveita para eclodir ali uma larva. Muita atenção, muito cuidado.